Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você vai conferir Santa Cruz bate Guarani de Bagé nos pênaltis e é campeão da segunda divisão gaúcha. Atletas da casa dominam a quarta etapa do gaúcho de bicicross disputado domingo em Campo Bom. E mais, aqui no estúdio, vamos conversar com Abílio Mobus, coordenador do projeto olímpico que ensina boxe para jovens em esteio na Grande Porto Alegre. Bom dia, muito bem. E já está no ar, então, o primeiro TVA Esportes da semana. E a festa foi alvinegra no estádio dos Plátanos. Santa Cruz vence Guarani de Bagé nos pênaltis e conquista o título da segunda-feira do TVA Esportes. E o título da segunda-feira da Gaúcha de futebol. O Galo volta para a primeira divisão do campeonato gaúcho. Nem poderia ter sido diferente após o quarto empate entre os dois times no campeonato, mas o primeiro com gols, o campeão da divisão de acesso de 2023 só foi definido após as cobranças de penalidades. No tempo normal, a partida de volta da final terminou com o placar de 1 a 1. O Galo saiu na frente. Gol de Leilon, aos 30 minutos do segundo tempo. Aos 38, Alain Christian deixou tudo igual nos Plátanos. Nos pênaltis, Arisson, do Guarani, falhou logo na primeira tentativa. Precisos, os jogadores do Santa Cruz não perderam nenhuma marcação. Feitas as contas, 5 a 4 para o clube da casa, que fica com a taça de campeão do ano em que está completando 110 anos de vida. Como finalistas da Segundona, campeonato que tem o nome oficial de Série A2, Santa Cruz e Guarani estão garantidos na elite do gauchão do ano que vem. O Galo está de volta após uma ausência de 10 anos. Já a espera do índio da campanha foi menor, pois foi rebaixado em 2022. Parabéns aí ao Santa Cruz. Bom, e no gauchão feminino de futebol, as gurias do Juventude seguem imparáveis e garantem a vaga na próxima fase com duas rodadas de antecedência. Na quinta rodada da fase de classificação, as Esmeraldas não tiveram dó nem piedade das meninas do esporte com vida. 8 a 0 foi o resultado no CT do time de Viamão. Um dos destaques das Caxienses, a atacante Talita acrescentou mais três gols à sua conta. Com 15 pontos e 100% de aproveitamento, o Juventude já garantiu um lugar no hexagonal da segunda fase, que já vai contar com a presença da dupla Grenal. Também teve chuva de gols na Estrela d'Alva, onde o Brasil de Farroupilha aplicou 7 a 0 nas gurias do time da casa Guaraní e Bagé. A equipe da Serra passou para a terceira colocação com sete pontos e um jogo a menos. Já as bagéenses continuam na lanterna, sem um único ponto até agora. A outra goleada da rodada aconteceu na Arena do Cruzeiro, em Cachoeirinha. As cruzeiristas fizeram 4 a 0 no Vidal Pro. E no duelo mais equilibrado do final de semana, o Flamengo de São Pedro foi a Ijuí bater o Elite por 2 a 0. Com a ótima campanha, as rubro-negras, também conhecidas por gurias do Yucumã, estão no segundo lugar com 12 pontos. Muito bem, aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo a Abílio Mobus, professor e coordenador do Projeto Olímpico, e que está sendo desenvolvido em esteio para jovens a partir dos 8 anos. Bom dia, Abílio, muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez no TVA Esportes. São anos à frente deste projeto aí, mais de 10 anos, desde 2009, são 13 anos já, 14 anos por aí. Bom, é um trabalho que você realiza há um tempo já com jovens, mas também trabalha com idosos. E está, deu uma paradinha agora na pandemia, o trabalho com jovens, mas está retornando esse trabalho. Fala um pouquinho justamente dessa volta, desse retorno, de trabalhar com jovens aí no boxe. Claro, bom dia, bom dia aos telespectadores. Agradecer a oportunidade, fazia tempo até, desde a última entrevista. Sabe que, quando deu a pandemia, eu sempre trabalhei desde 2009 para cá, trabalhei em projetos no município, ligados à prefeitura, direcionados para jovem e adolescente. E, quando vem a pandemia, a gente deu uma parada, então teve aquele período que não tinha atividades. E, quando a gente retornou, quando foi possível retornar as atividades, eu retornei e fiz a escolha de trabalhar com os idosos. Então, a gente continuou trabalhando e tal. E, agora, esse ano, veio a oportunidade, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a oportunidade de estar à frente, ministrando as aulas e trabalhando com esses jovens de 8 a 17 anos, que é um esporte olímpico, na realidade. Bom, assim, nesse período, nesse tempo todo já, de trabalhando, não apenas com idosos, mas trabalhando justamente com jovens, que é esse retorno aí, como é que tu percebe aí? São centenas, centenas de jovens que já passaram aí pelas tuas mãos. Como é que é? O que tu percebe, assim, no desenvolvimento desses jovens? Não, claro, não só a formação de atletas, mas a formação de cidadãos, mas até mesmo garimpar ali também alguém que tem um potencial muito maior. A gente vê aí, o boxe no Rio Grande do Sul precisa também ter essa fomentação de jovens atletas do boxe. Como é que tu tem percebido aí esse teu trabalho, e nesses últimos anos aí? Como é que tu imagina? Vem bastante tempo, bastante anos trabalhando com esses jovens. A gente nota, porque eu costumo dizer que a gente faz um trabalho dentro e fora do ringue. Antes de formar atleta, você tem que formar o cidadão, você tem que formar o jovem de bem. Então, é um trabalho bem difícil, mas a gente tem tido muitos resultados. Eu formei, sei lá, em torno de 30 campeões gaúchos. Tivemos um campeão brasileiro em 2015, vice-campeão, medalha de bronze, enfim. E ficar longe, ficar esse tempo afastado, sem produzir atletas, digamos assim, para mim é um desafio estar voltando a fazer esse trabalho novamente, e estar preparando, treinando. O Rio Grande do Sul precisa. Exatamente. Esteio sempre foi um berço, uma produção grande de atletas, não só no boxe, mas em outras modalidades também. Então, o esporte olímpico, a gente sabe que ele salva vidas, o esporte em geral e a luta não é diferente. Então, a gente tem grandes referências lá do município, quanto a formar cidadão dentro e fora do ringue. Legal. E exatamente sobre essa questão de formação de atletas, a gente tem conversado com atletas que disputam campeonatos da própria federação, campeonatos brasileiros. Bahia é um berço de formação de atletas, tem muitos atletas de renome nacional, e o Rio Grande do Sul precisa também disso, de formação, de surgir novos atletas com grande potencial para que possam trazer resultados para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, mas principalmente para cá. Isso aí é importante ter projetos como esse, o SETI também está inaugurando, também tem uma prévia de treinos no boxe, e o Esteio também, nesse caso, é importante. Conversei com o Rafael há algum tempo atrás, porque eu precisava me atualizar, com questão de alvará, etc. Porque eu estava há muito tempo trabalhando fora da competição, só com alunos. Então, conversei com ele, ele ficou feliz do meu retorno, porque a gente vai estar mandando para a federação atletas, já que vão disputar. Para esse ano, é um pouco difícil, porque a gente vai começar a trabalhar agora, a gente está na fase de pré-inscrição, mas acredito que essa semana, pelo meio da semana final, a gente já comece algumas aulas, já tem turmas formadas. Então, fazer esse trabalho e estar desenvolvendo para pensar o ano que vem, pensar o ano que vem, por fevereiro, quando começar as competições no nível estadual aqui, do nosso Campeonato Gaúcho, a gente já tem atletas prontos para começar a disputar. O que é trabalhado nessas aulas? O que é apresentado para esses jovens, de 7 a 17 anos? De 8. De 8, desculpa, de 8 a 17 anos. O que é trabalhado nesse ambiente? A gente trabalha a questão da cidadania muito forte com eles, porque precisa. E a questão de regras de convivência, a questão de trabalhar o esporte em si, a história do esporte, porque tem muitos jovens aí, principalmente a galerinha dos 8 até os 10, 11, a gente vai fazer um trabalho mais de conhecer o esporte, de ter o primeiro contato com o boxe. Até mesmo a rotina de treinos? Claro. Como funciona essa rotina de treinos? É diferenciada. A gente faz uma parte mais dinâmica, mais recreativa, com essas crianças de 8 até 10 anos. A partir dos 10, 11 anos, a gente já começa a trabalhar um nível mais técnico para estar preparando eles para futuramente participar de competições. Pois é, isso aí. Esse trabalho técnico que é o... É o divisor de águas. A gente pega os pequenos ali para trabalhar o primeiro contato com o esporte, a questão mais de brincadeiras, mais de treinamento, enfim, para conseguir chegar lá. Ele chegar nos 10, nos 11 anos, já está preparado. Legal. Tanto psicologicamente quanto fisicamente. Essas turmas que tu falaste que já estão formadas, aproximadamente quantas crianças, adolescentes que estarão trabalhando são turmas diferenciadas por idade, por peso? Como é que vocês estão fazendo a dinâmica justamente dessas aulas? Não por peso ainda não, mas na questão do nível competição mesmo. A gente tem ali no ginásio municipal, em Esteio, a gente vai trabalhar mais os menores, mais os pequenos. Não que a gente não possa trabalhar ali de 12, 13 até 15 anos. E lá no bairro Três Marias, é um bairro bem afastado ali da região, ali central de Esteio, a gente vai trabalhar mais o pessoal ali de 14, 15 para cima, que é onde tu já começa a trabalhar os campeonatos na categoria cadete, juvenil. Então, antes disso, não tem campeonato infantil, a gente não tem, então não tem como estar trabalhando mais um nível bem técnico de luta. Então, a gente vai ter turmas lá no Três Marias, nesse bairro, após as 17h30, que é um horário que a galera já chegou da escola, foi em casa, tomou um café e vai lá para fazer o treinamento. Serão divididas por turmas femininas, vai ter turmas femininas, e vai ter turma mista, que seria meninos e meninas juntos. Sim. E isso, nesse caso, as inscrições já estão encerradas, ou ainda há vagas, o pessoal, geralmente é direcionado a moradores de Esteio, região metropolitana. Não que não possa, mas é que é mais direcionado mesmo, realmente, para o pessoal de Esteio. As inscrições não estão fechadas ainda, a gente ainda tem vagas, principalmente nos jornais municipais, e através ali do QR Code, que tem no encarte, o pai ou o próprio aluno, que tem o celular, bota o QR Code, faz a inscrição, já tem as informações, já é direcionado para uma turma, e depois a coordenação do ginásio entra em contato para avisar o início das aulas. Da prefeitura mesmo? Isso. Da própria prefeitura? Da Secretaria de Esportes, sim. Ligado mais à Secretaria de Esportes. Isso. Maravilha. A Bíblia Mobus, técnico de boxe, nesse projeto olímpico, desenvolvido em Esteio, para jovens entre 8 e 17 anos, trabalham aí, maravilha. Parabéns mais uma vez, e obrigado por nos atender aqui, falar um pouquinho justamente desse trabalho que é realizado na região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Bom, a 13ª rodada da Liga Gaúcha de Futsal, que ocorreu no final de semana, contou com 18 times que disputam a Série A em quadra. Destaque para a goleada sofrida pela líder ACBF. O time de Carlos Barbosa levou 5 a 0 da Age de Iguaporé. Jogando em casa, os gols da Age foram marcados por Sinho, duas vezes, Bruno, Cris Maranhão e Cadu. A vitória deixa a Age em quinto, com 22 pontos. Já a ACBF, com a derrota, tem a liderança ameaçada por Atlântico e Uruguayanense. Ambas as equipes venceram. O time de Erechim fez 5 a 2 na ALAF de Lagiado. Já o time da Fronteira Oeste aplicou 3 a 1 na ANBF Cresol, em Novo Barreiro. Outro destaque é a goleada de 14 a 1, aplicada pelo Lagoa Futsal no Lanterna Atlético de Vacaria. A AVF não tem nenhuma vitória na competição. Já o Lagoa ocupa a 8ª posição. Nos outros placares da rodada, a Soeva venceu por 6 a 2 o Cerca. O Guarani de Frederico Westphalen aplicou 5 a 2 no Santa Rosa. O Guarani de Espumoso fez 4 a 1 na FUCS. Passo Fundo superou a Iesco Futsal pelo placar de 4 a 3. E o Horizontina ganhou da AMF Futsal por 4 a 0. Mais de 200 competidores de todo o estado participaram no domingo, em Campo Bom, da quarta etapa do Gaúcho de Bicicross. A competição foi realizada no Parque da Integração, mais conhecido como Parcão. Depois dos treinos livres no sábado, a disputa iniciou valendo na manhã do domingo. Muitos pais e filhos competiram na prova. Caso do professor da Escolinha de BMX de Campo Bom, Vinícius Camargo, foi campeão na categoria Cruisers, 40 a 44 anos. O filho dele, Antônio Camargo, foi terceiro na disputa da Boy 13. Na Elite Women, quem levou ao melhor foi a campobonense Julia Schüller, líder do estadual. Vini Lopes foi o primeiro na Elite Men, outro piloto de Campo Bom. Os atletas da cidade venceram a maioria das disputas e dominam a classificação em várias categorias, tanto no masculino, quanto no feminino. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia com a edição de terça-feira. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.